Isso é Natana Miranda, bora roxar, simbora Natan! Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro Meu amigo, tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Sorrimos, mas também choramos Em direção à luz Em direção à luz Sorrimos, sorrimos O que eu mais quero é te amar na praia Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Até meu relógio Tá perguntando as horas Pra te ter aqui comigo O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, cata o meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Isso é Natália Miranda Olha, não tem ser humano no mundo que possa suportar tudo Que agora eu tô sentindo e tudo que faço Só lembro seu rosto olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Todo teu Eu vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu E arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Não vai embora, não me deixe aqui Porque vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui Porque vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico aos teus pés Mas não vá, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivem numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai me fazer ser comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer ser comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer ser comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Te faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer ser comigo Isso é Natana Miranda Cadê a foto de vocês com a legenda e textão Cadê o nome dela na sua build do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Sem precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguê Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguê Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que cês terminaram Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Cê sabe que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguê Vem com Natália Miranda Ontem saímos de novo E você emburrado Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de novo Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Pé junto tem assunto Tá feliz, tá feliz, tá feliz, beijo ali E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Ontem saímos de novo E você emburrado Com a cara fechada Ontem saímos de novo E você emburrado Com a cara fechada Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado Curtindo de boa Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Tinha um casal do lado 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 Tinha de boa Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Beijo, tem assunto, tá feliz, veja ali E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço, gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Beijo, tem assunto, tá feliz, veja ali E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu É pra tocar no paredão Katane, me dando briga E cheira ainda, tá na minha camisa Toda vez que cê vai, me aparte Fica só pra te assombrar Que por mais que eu queira Você não é meu ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada certo Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não quiser nada certo Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Vida, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai matar te fica só pra te assombrar Que por mais que eu queira, você não é meu ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada certo Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não quiser nada certo Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Não quiser nada certo Não quiser nada certo Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Em nome de Adriano Neves Produções Isso é Natália Miranda Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dele que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dele que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor par que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Em meio por acaso conhecer alguém A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir Vem com Natália Miranda E mesmo pra você achar o amor da sua vida Que ela seja mulher que ela seja mulher que ela seja mulher que ela seja mulher que pode te faça feliz Só que eu não fui Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ouvir seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre eifão de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo tudo e se acer bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo tudo e se acer bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero o seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre eifão de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo tudo e se acer bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo tudo e se acer bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso E agora eu te dar um aviso No canta já drinking Isso é Natana Miranda, simbora roxar Eu poderia aleganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Quem te vê voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Localmente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Volta, volta, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Pra nós a felicidade Nos amamos, você sabe Que você tá me querendo E essa é pra você tomar cachaça E acreditar, viu? Como foi tão bom a gente se encontrar Que eu tava precisando De alguém assim No canto reservado pra gente Se amar Que esse amor Resista até o fim Tocar no seu corpo é viajar Tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Tocar no seu corpo é viajar no céu Você é um sonho lindo que eu sonhei Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí